Olá, você está na TV Nazaré e o Pensando Bem já está no ar. Uma em cada sete pessoas no mundo sofre de fome e a cada dia mais de 20 mil crianças menores de 5 anos morrem por não ter o que comer. No Dia Mundial do Meio Ambiente, que este ano tem como tema o desperdício de alimentos e o combate à fome no mundo, o Pensando Bem vai falar sobre como evitar o desperdício de alimentos e manter a segurança alimentar. Como convidadas estão aqui no estúdio Almira Mendes, coordenadora da Política de Gestão de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria de Assistência Social do Pará, a nutricionista Tayana Albuquerque e a jornalista Cléo Soares. Muito obrigada pela presença. Primeiro vamos falar desse desperdício, né? Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente e preservação também tem a ver com desperdício, né? Como é que está o quadro e que tipo de políticas têm sido adotadas para evitar tanto desperdício? A questão do desperdício, ela perpassa pela consciência coletiva de preservação não só do meio ambiente, mas da qualidade de vida da população, né? Então essa consciência, ela só pode ser desenvolvida a partir da difusão de informações e de uma educação alimentar, né? Que possa atingir os diversos níveis da população, especialmente aquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, né? E que são atingidas pelo fenômeno da fome, tá? Então a segurança alimentar e nutricional hoje, ela é uma política, né? Pública que tem estratégias de envolvimento dessa população e de impulsionar a população para não só a compreensão do fenômeno da fome, mas de possibilidades e limites de superar essa situação através de um desenvolvimento local sustentável, né? Do empoderamento do conhecimento dessa população, tá? E da inclusão socioprodutiva para que ela realmente se emancipe, né? E possa ter não só a consciência, mas a possibilidade de superação da condição de vulnerabilidade social em que ela se encontra, né? E nessa perspectiva, o governo federal, o governo estadual, em parceria com os governos municipais também, estão hoje, né? Já num processo histórico que vem desde a época da década de 30 e que se fortaleceu com a Constituição Federal de 1988, né? Construindo esse processo da política de segurança alimentar e nutricional a nível do país. E no estado do Pará, hoje, nós temos, dentro da Secretaria de Assistência Social, é uma diretoria de segurança alimentar e nutricional que está voltada ao desenvolvimento de ações para as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, né? E que fazem parte do Cade Único, né? Estão naquela faixa de salarial de até 140 salários mínimos, né? O que quer dizer um percentual, salários mínimos não, até um percentual de 140 de renda, né? Então, elas estão incluídas no Cadastro Único e elas são alvo dessas políticas, né? A política de segurança alimentar e nutricional, ela tem um caráter intersetorial e transversal às demais políticas. Daí porque dentro da Secretaria de Assistência Social existe essa diretoria para dar conta desse público-alvo que está mais vulnerabilizado, né? E que precisa de uma atenção muito, a nível de prioridade mesmo, das suas demandas de sobrevivência e de qualidade de vida. Mas, existe no estado do Pará também, ela foi instituída a política e foi criada a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, que é composto por diversos órgãos do governo e que cada um contribui dentro da sua especificidade para garantir a amplitude dessa política. Ela não se encerra só na questão da alimentação, né? Ela está voltada também para a insegurança alimentar e nutricional, a questão da produção, da qualidade de vida e desenvolvimento local sustentável. Então, ela tem uma amplitude muito grande e ela envolve o esforço conjugado das esferas de governo, das três esferas de governo, para que a gente alcance realmente a meta que é a redução da desigualdade social e da pobreza, né? E da fome, especialmente. Então, o nosso maior inimigo do século hoje é a fome. E é através dessa política pública, agregada às demais políticas, que a gente pode estar realmente contribuindo para um mundo melhor. Almira, você falou de algumas políticas. Eu conheço, por exemplo, um braço dessa intervenção do governo, que é feita pelo programa Pararural, onde as comunidades agrícolas, elas plantam para sair do nível da insegurança alimentar e o excedente elas podem comercializar. Mas aqui na cidade, o que tem de prático? Porque também tem uma parte grande da população. E aí, em contrapartida, tem um desperdício que a Linda estava falando, né? A CEASA, por exemplo, que é um órgão onde o governo pode intervir diretamente. Tem alguma política de aproveitamento ou de compra pelo próprio governo daquilo que pode ser um excedente na CEASA e que vai para o lixo, que vai ser desperdiçado? Na perspectiva que tu colocas, existe o programa do PAA, né? Que é um programa em parceria com o governo federal e que ele estimula a produção local e, no caso, é comprada essa produção pelas instâncias de governo e é doada às entidades socioassistenciais, tá? Então, nesse trabalho com o agricultor, é enfatizado não só a produção, mas essa consciência coletiva do aproveitamento e não o desperdício de alimentos, entendeu? Então, dentro da CEASA, hoje, existe a perspectiva da implantação de um banco de alimentos, que é um dos equipamentos que vai possibilitar se trabalhar de forma mais ampla com a situação que é configurada na CEASA, né? E que esse alimento vai ser aproveitado, ele vai ser redestinado, selecionado, qualificado para essas doações e também para fortalecer outras ações de governo existente. E hoje, a nível do PAA, já se institui a nível do governo federal, que é uma parceria com os governos da DOAS, a possibilidade de compras institucionais, que é uma outra modalidade que está surgindo agora e que está sendo implantada, tá? Tayana, o nutricionista, como é que ele se posiciona diante de todas essas circunstâncias? Bem, eu achei interessante quando ela falou que existem essas políticas para as pessoas que estão na pobreza, que passam fome, então, para acolher essas pessoas. Só que, na minha visão, eu acho que se a gente não trabalhar educação nutricional com toda a população, a gente não vai combater de forma tão eficiente, né? Então, hoje, a gente está entre os dez países que mais desperdiçam alimento. E isso tudo passa pelo que a gente entende o que é desperdiçar, o que é aproveitar alimento. Então, eu acho que desde a escola, né? Desde criança, os professores, eles poderiam repassar para os alunos que, por exemplo, os talos, as folhas dos legumes, eles são muito mais nutritivos do que o próprio legume. E isso tudo tem ido para o lixo, né? E isso tudo tem ido para o lixo. Então, se as crianças não sabem disso, se as famílias, a classe média não sabe disso, quem desperdiça mais é a classe média, não é o pobre. Então, é claro que se a gente aproveita a pessoa numa condição de pobreza, ela vai aproveitar isso de forma melhor. Só que o ideal é que toda a população, ela tivesse a consciência para que, de uma forma geral, a gente reduzisse. Em média, de tudo o que é produzido na colheita, desde o campo, de 30% a 40% de toda a produção, ela é desperdiçada até chegar na mesa do consumidor. Então, é importante esse trabalho. É um desperdício em cadeia, né? Isso. Então, é importante esse trabalho de políticas públicas que vai organizar, de que forma esse desperdício em cadeia acontece. Só que é importante também que, dentro de casa, as pessoas saibam como aproveitar. E esse tipo de informação, eu acredito, doutora, que se começar na escola, você consegue alimentar muito mais pessoas. Porque eu acompanhei o caso de uma senhora, uma moradora de Belém, e isso eu queria perguntar para você, como nutricionista, que ela trabalha na CEASA. O que ela faz na CEASA, linda? Ela, todos os dias, junta das barracas o que não serve mais. Foi num dia assim, num dia da alimentação, num dia, uma data dessas. E eu acompanhei, ela cata os alimentos que sobram lá nas barracas, vai para a casa dela, no telégrafo, e com os restos de fruta, banana, abacate, maçã, ela faz chopp para vender. Até me ofereceu um, aceitei, comi o chopp. Assim, a condição em que ela catou esses alimentos não era das melhores, com certeza, mas ela chega em casa, dá a maneira dela, ela tentou higienizar, tentou dar uma forma, e ela ganha vida com isso. O chopp, diariamente, como ela já tem uma clientela muito grande, ajuda. Eu espero que depois da reportagem ela não tenha perdido a clientela. Mas, assim, é claro, eu sei que não é o ideal, mas, na sua visão, o que poderia ser feito ali mesmo, no local, para evitar o desperdício que hoje a gente sabe que acontece na CEASA, que é muito alto. E até, só para complementar o que a Cléo está observando, que é importantíssimo, até ela se preocupou, será que ela não perdeu a clientela por conta dessa reportagem? O preconceito que existe com relação ao reaproveitamento, né? A reutilização desse produto. Então, esse preconceito é pura falta de informação, né, das pessoas. A partir do momento em que as pessoas forem educadas, desde a escola, aproveitarem integralmente esses alimentos, esse preconceito vai diminuir, com certeza. Agora, assim, a questão da feira, né, eu não sei de onde, exatamente, ela recolhe. É, não era nada que tivesse destruído, mas os feirantes, eles fazem uma seleção, né, daquilo que vai ficar a venda. Aquele tomate que está amassado, o mamão que está escofundado, né? Então, ela aproveitava esses frutos para fazer o show. Não sendo do lixo, não era do lixo, não, acompanhando. Então, não tem problema nenhum. O ideal seria em que existisse um projeto, eu não sei se existe, um projeto nas feiras em que eles pudessem... Selecionar previamente, né? Selecionar para destinar. Então, se ela usa isso como fonte de renda, ela está sendo uma pessoa altamente inteligente, né, porque isso é, ela vai tornar o shopping dela nutritivo e vai ter um custo baixo. É, aí você toca no aspecto importante, né, que é a educação alimentar e nutricional. E ela começa na família, né? A partir da família, do trabalho, da compreensão que a família tem, né, da importância do alimento para a sua própria sobrevivência, você começa a desenvolver essa consciência coletiva que eu falei no início, né? E através da educação alimentar, ela te possibilita conhecer os valores nutricionais desses alimentos, o como preparar de uma forma a que não se perca esse valor nutricional e a sua utilização adequada, né? Nessa perspectiva do não desperdício, é como eu coloquei, nós temos, enquanto políticas públicas, alguns equipamentos, entre eles, o banco de alimentos. E aí, como é que se evitaria esse tipo de situação? Primeiro, se trabalhando também com os empresários que estão dentro da SEASA, para que a forma de lidar com aquele alimento, ela possa ser armazenada de maneira adequada, ela possa, essa possa ser estocada de maneira adequada e quando houver o descarte desse alimento, ele seja de uma maneira que atenda às situações, às questões higiênicas, né, que a vigilância sanitária coloca. E aí sim, o banco de alimentos absorveria essa demanda que ainda está em situação de utilização, teria processo de, tem o processo de triagem, estocar, de armazenagem e a doação, que é um processo final, tá? Então, dessa forma, o governo do estado, ele intervém para evitar esse tipo de desperdício. E a nível da educação, existe o PNAE, que é um projeto que é uma ação, um programa, né, dentro das escolas, para não só evitar o desperdício, mas valorizar o fator amazônico, né, da importância da alimentação regional, né, das especificidades regionais que nós temos, da riqueza da alimentação regional, né, para a alimentação, né, e a qualidade de vida dessas crianças. Então, esse trabalho já vem sendo desenvolvido. Agora, temos que reconhecer que é um trabalho de mudança de cultura e que não se faz da noite para o dia, né. Então, é um processo, é um processo demorado, permanente e sistemático que é desenvolvido. E que, com a participação de todos, né, não só o governo, mas a sociedade civil, as famílias, essencialmente, porque tudo começa na família, é o nosso foco de atenção, é essa família, né, não só a que está em situação de vulnerabilidade social, mas aquelas que estão em insegurança alimentar, que tem o diabético, que tem o cardiopata, né, e que o governo, com essa integração, essa intersetorialidade das políticas públicas, busca assegurar a superação dessas situações, né, e fazer com que essas famílias tenham mais atenção, mais qualidade de vida, mais longevidade, através da utilização do alimento de maneira adequada. Agora, com relação ao banco de alimentos que a senhora falou, qual é a previsão de que isso funcione, por exemplo, na CEASA, que já é uma... Nós já estamos num processo de celebração de convênio, né, questão da contrapartida, e estruturando os processos licitatórios para viabilização desse banco de alimentos, provavelmente, para o ano, isso deve estar em construção, tá, e sendo estruturado para funcionar. Mas, independente da questão do equipamento estar instalado, a gente já está mantendo uma discussão técnico-metodológica com a equipe da CEASA e da CEAS, né, enquanto governo, para que a gente possa estar trabalhando já, com bastante antecedência, esta consciência em relação ao alimento, ao aproveitamento do alimento, tá. Almira, você falou, a gente tem um tempo corridinho para fechar o bloco, mas eu queria lhe perguntar sobre uma fala sua, com relação à inclusão socioprodutiva, né, o que seria essa inclusão, só para esclarecer aos telespectadores. A inclusão socioprodutiva, ele é um programa que funciona dentro da DISAM, da Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional da CEAS, né, e que envolve o trabalho com as cadeias produtivas, tá, e do açaí, da farinha, do caranguejo, e a questão do cacau também na área de Altamira, né. Ou seja, eles têm um acompanhamento desse programa. Sim, o produtor local, ele é empoderado dentro do seu conhecimento, do seu saber regional e local, e ele é estimulado não só a produzir, mas ele é qualificado para produzir, ter uma qualidade maior desse produto, para que ele possa ter uma comercialização. Então, o Estado, ele vem investindo nisso, entendeu, para que a gente tenha realmente uma qualidade de produto. Por exemplo, se você tratar da questão da cadeia do cacau, lá em Altamira, na região de Altamira, o Estado hoje, ele perde recurso porque a nossa amêndoa do cacau, ela não se apresenta com a qualidade necessária para a competitividade no mercado comercial, né. E hoje, o projeto Ouro Verde, que é um projeto que está sendo desenvolvido com esse tipo de cadeia, né, ele estimula esse aspecto, não só da qualificação desses trabalhadores, a produção e a comercialização com qualidade desse produto. E, consequentemente, trará os benefícios do desenvolvimento sustentável a essa região. Tá certo. Pensando bem, vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, até já. Estamos de volta com Pensando Bem, o nosso assunto de hoje é o desperdício de alimentos. A gente falava sobre essas questões da cadeia educativa, né, sobre, para combater esse desperdício de alimentos, e, assim, a que distância ainda estamos do ideal? Já avançamos onde? As escolas estão preparadas para essa educação necessária para evitar o desperdício de alimento e promover a segurança alimentar? Qual é a opinião de vocês? Bem, eu acredito que ainda tem muita coisa a ser feita. Eu estava imaginando, por exemplo, eu fiz uma viagem recentemente a Curitiba e visitei lá o mercado municipal. Lá eles vendem a cenoura, né, com aquele talo, com aquelas folhas lindas, a beterraba, com as folhas... É até bonito de se ver, né, até te estimula a querer comprar aquela cenoura, aquela beterraba. E aqui no supermercado a gente já não vê isso. Agora, imagina se a gente fosse ao supermercado e lá tivesse um informativo falando que a quantidade de ferro que tem na folha da beterraba é muito maior do que na própria beterraba. Será que isso não ia estimular a pessoa a comprar, a usar a folha, né? Então, no mínimo, se ela soubesse dessa informação nutricional, ela ia procurar saber de que forma ela pode utilizar aquela folha. Eu acho que assim, isso ia ampliar o interesse das pessoas e aos poucos ia conscientizando mesmo. Eu acredito, assim, que o ideal, ele é algo sempre a ser perseguido, né? Como eu falei, que existe um trabalho permanente, sistemático a ser feito. Eu acredito que essa caminhada, ela é possível, né? A partir dessa estruturação das políticas públicas, no sentido de não só envolver a população nesse trabalho, né? Eu acho que o grande desafio nosso é fazer chegar a informação a todos e a todas, né? Como um direito humano, porque a alimentação é um direito humano, né? A alimentação adequada em quantidade e qualidade suficiente, né? É um direito humano. Então, o nosso desafio, o nosso compromisso institucional, enquanto governo, é fazer a população acessar esses direitos, né? E possibilitar o empoderamento dessa população, porque esse é o caminho, né? Não adianta nós pensarmos pela população. Nós temos que estar com essa escuta permanente, nós temos que estar perto das populações. E quando eu falo a população, a gente tem que atingir o Marajó, como nós estamos atingindo, e 16 municípios, as comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas, né? Com essas ações, né? Para que a informação chegue no mais longínquo recanto do estado do Pará, tá? Porque essa política, ela tem uma amplitude muito grande e que é com a informação que a gente vai conseguir atingir esse ideal, né? E possibilitar que esse direito, ele seja concretizado no dia a dia. Então, para isso, nós entendemos que a ação de governo, ela se direciona nessa redução dessa vulnerabilidade, né? Garantindo o acesso, a qualidade e a permanência nesses programas, para que a gente possa dizer que realmente a gente está contribuindo para uma mudança de cenário, tá? Você falou do Marajó, lá o índice de, o IDH, né? O Índice de Desenvolvimento Humano, é o mais baixo do Pará, né? É uma região. E a gente olha, a população está, assim, cercada de açaí, mora na várzea. Tem tudo ali? Parece que tem muito peixe, tem tudo, né? E a gente fica pensando, realmente, aqui olhando do ponto de vista prático, que é o que incomoda muito, a gente sempre quer saber dessas ações, mas, na prática, o resultado de todos esses investimentos é como é que eles estão sendo trabalhados para usar tudo aquilo que eles têm lá, que é uma natureza fantástica, né? É, além das outras ações, porque o governo do estado do Pará, ele tem um plano de atenção especial ao Marajó, tá? Um plano de governo direcionado para o Marajó, para exatamente reduzir essas desigualdades sociais que são expressas no IDH, tá? Entre eles, a questão da inclusão sócio-produtiva, né? Onde está se trabalhando em 16 municípios, exatamente com a cadeia do açaí e a do peixe, que é o grande potencial dessa região, né? Então, dentro da inclusão sócio-produtiva, nós temos uma meta de atingir, em todo o estado do Pará, nos 144 municípios, 11.218 famílias, tá? Com 41 municípios já atingidos e 6 cadeias produtivas sendo trabalhadas. Entre elas, a do açaí e a do peixe. E exatamente no Marajó, essas duas cadeias, elas estão sendo trabalhadas para que a gente possa realmente impulsionar não só a economia local, mas a qualidade de vida desse homem amazônida, né? Porque a gente tem que ter o olhar do Pará com a especificidade e a realidade que ele nos impõe, né? Porque a nossa realidade, ela é singular. Ela se diferencia dos outros estados, como o Paraná, que ele tem uma história, né? Dentro da questão da agricultura familiar, né? E que é pequena em relação à dimensão geográfica do nosso estado. Então, falar do Pará é falar de atingir, né? Uma dimensão geográfica enorme e uma diversidade de etnias, de distâncias geográficas que se impõem do deslocamento de um município para o outro, né? Como no próprio Marajó, nós temos municípios que, para a gente atingir, nós levamos 24 horas de barco para chegar até lá, né? Então, o governo do estado do Pará, ele está dando uma prioridade à região do Marajó, com a construção de um plano regional para o Marajó, né? De atenção ao Marajó. E dentre as ações que estão sendo colocadas, está a inclusão produtiva. Agora sim, a gente observa que as administrações públicas, elas são marcadas por processos de descontinuidade. O que é feito por um governo, imediatamente é destruído por outro, se ele achar que não tem a chancela dele ali, que não vai dar voto. De que maneira o poder público tem, a gestão pública tem se arregimentado para proteger projetos que precisam de continuidade? Eu acho que é a questão da participação popular, né? Da sociedade civil, em consonância com as ações de governo, né? Só se destrói uma proposta de governo quando a sociedade, ela não é copartícipe, né? Então, nós temos uma parceria direta, um acompanhamento do controle social, né? Que é expresso através do COCEANS, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, que o estado do Pará já está instalado e acompanha as nossas ações, contribui, porque essa política pública, ela veio, né? Essencialmente, das demandas populacionais, da força de organização da sociedade civil, né? E cabe ao estado a responsabilidade de escutar as demandas, congregar esforços para o atendimento dessas demandas e verificar também que isso é importante o desenvolvimento do próprio estado, né? Do seu contexto maior, tá? Então, é nessa postura de escuta respeitosa e de uma intencionalidade política que o governo do estado do Pará hoje, ele atua, e nós acreditamos que todo o processo histórico construído dentro da segurança alimentar e nutricional, ele permanecerá, porque ele está sendo sedimentado com a participação da sociedade civil. Agora, eu queria também aproveitar para perguntar sobre o... se existe algum projeto, algum programa que visa aproveitar o alimento que sai dos restaurantes, que sai dos bares, das lanchonetes, porque a gente sabe que de 15% a 50% de tudo que é produzido nos estabelecimentos, ele é desperdiçado. E isso daria para alimentar milhões de pessoas. Se a gente for pensar assim, em termos de Brasil, daria para milhões de pessoas se alimentarem. Só que os restaurantes, eles não podem simplesmente doar, de qualquer forma, porque eles são responsáveis por aquilo que... Pela segurança dessas pessoas. Isso, pela segurança alimentar. Isso realmente é importante. Eu ia até complementar... Mas se eles não tivessem esse incentivo, se não tivesse incentivo, né, de o que eu devo fazer, que política pública que vai me ajudar a doar... A não descartar isso. A não descartar, não simplesmente punir. É isso que eu ia perguntar. Mas existe uma forma do governo intervir. Por exemplo, a vigilância tem regras muito específicas. Eu ia perguntar isso para você, porque, assim, outro dia eu comprei um cupcake, um docinho, numa loja, e a funcionária disse que tudo que é produzido no dia tem que ser vendido. O que não é comercializado, a dona joga fora, porque ela é muito rigorosa com as normas da vigilância sanitária. Eu falei, gente, isso na minha casa é fazer uma festa. É verdade. E os restaurantes, como é que é possível que, do ponto de vista da vigilância sanitária, o governo possa, por exemplo, ter essa parceria com os restaurantes para doar, sem que ninguém passe mal, porque a gente tem os abrigos, as escolas, tantas instituições carentes. Moradores de rua, com certeza. Moradores de rua, né? Isso envolve a questão da integração entre poder público, empresariado local, e a sociedade civil dentro desse contexto. E tem mais... Desculpa, só para lembrar, eu também queria perguntar, antes que eu me esqueça, no mesmo viés dessa pergunta, a questão dos empresários dos supermercados. Porque a gente vê, muitas vezes, nas prateleiras, o produto que vai vencer dali a três meses. Isso é muito ruim, o consumidor que está pagando, ele não quer comprar. Mas ele pode ser consumido tranquilamente. Tranquilamente, daqui a três meses é um tempo em que essa articulação poderia acontecer para o caminho da doação, né? Na verdade, nós já estamos nesse caminho de construção, com a questão do empresariado, envolvendo a questão dos supermercados, dentro do trabalho da inclusão socioprodutiva. E esse trabalho, ele perpassa não só pela questão de se desenvolver uma política de segurança alimentar e nutricional, que evite o desperdício, mas também que impulsione essa categoria que trabalha no supermercado a não só ter uma qualificação, mas o engajamento dentro dessa política e resguardando também essa questão do aproveitamento do alimento de uma maneira que garanta essa qualidade e tudo mais. Então, hoje, o nosso esforço não é só integrar as políticas públicas, mas envolver o terceiro setor nessa luta que é de toda a sociedade paraense, né? E eu citei apenas alguns programas da segurança alimentar, alguns equipamentos, como o banco de alimentos, nós temos restaurantes populares, temos as cozinhas comunitárias que vão funcionar em três municípios, né? O Lianópolis, Rondon do Pará e Xinguara, que estão em fase de construção, finalização da construção, tudo em parceria com o MDS. Então, são alguns instrumentos concretos que a gente possui para trabalhar essa questão do alimento, né? Da segurança alimentar e nutricional. E temos ainda um trabalho com segmento que é dos resíduos sólidos. Vocês sabem que hoje existe um impositivo de que os estados e municípios dêem conta dessas histórias dos lixões a céu aberto, né? Então, a CEAS, através da inclusão produtiva, ela vai ter um trabalho específico junto às famílias que estão no lixão, né? Cadastrando para que essas famílias possam acessar os benefícios que são advindos do Cade Único aos programas sociais, ao acesso aos programas sociais, tá? E também trabalhando essa questão dos catadores, né? Para que a gente possa desenvolver um trabalho social no sentido da coleta seletiva dessas coisas, dos resíduos, né? Porque se desperdiça muito, se joga muito no lixo coisas que poderiam ser reaproveitadas e gerar trabalho e renda para essas famílias de uma maneira mais digna, né? Então, esse trabalho, ele também está dentro da segurança alimentar, na coordenadoria de inclusão sócio-produtiva, que é coordenada pela senhora Ivana Souza, que é uma colega nossa de trabalho. A Mira e no lixão tem dois problemas, né? O que a gente está falando aqui hoje, do descarte como prejudicial ao meio ambiente, mas também as famílias reaproveitam muita coisa dali para levar para a dispensa. Sem nenhum critério, né? Sem acompanhamento. Pois é, além de cadastrar essas famílias, é feito um trabalho social, como eu falei, de conscientização, de informação a essas famílias do risco também que elas correm, né? Dentro daquele ambiente insalubre, né? E engajando elas nos programas sociais existentes para que ela possa sair daquela condição, né? Que ela vive na atualidade e alcançar outros patamares de sobrevivência, né? E isso, um dos veios para que a gente alcance isso é a qualificação profissional dessas famílias, é engajamento no Cade Único, o benefício da Bolsa Família, quer dizer, Então, é uma cadeia de ações... O Cade Único é o cadastro, né? Para proteção, o cadastro único, tá? Que é através dele que as famílias acessam os benefícios dos programas sociais, tá? Então, é dessa forma, com essas estratégias concretas que o governo vem trabalhando. Então, assim, não basta apenas discutir o desperdício, né? É essencialmente que se discuta por que que se desperdiça, por que que não devemos desperdiçar, né? E para que o que está sendo desperdiçado poderia ser utilizado em condições que assegurem a questão da vigilância sanitária, né? Da qualidade desse aglimento ou não. E até onde ele pode ser reaproveitado também. Eu queria só contar um caso, porque eu faço treinamento para manipuladores de alimentos. E sempre vem manipuladores que trabalham em bifês. Então, imagina o quanto de comida que sobra depois de uma festa, depois de um evento. E vai tudo para o lixo. São quilos e quilos de filé, de camarão. São coisas assim que até para a gente de classe média, né, é menos acessível. E vai tudo para o lixo. Os próprios funcionários, eles são proibidos de levar para casa, porque existe uma fiscalização rigorosa da vigilância sanitária, que fica às vezes ali até o final da festa, querendo saber que destino que vai ser dado. E assim, vai para o lixo. Então, realmente tem que ter uma integração. Agora, doutora, tem uma forma, os fiscais da vigilância estão ali. Nutricionalmente, existe uma forma de você avaliar e dizer, não, esse alimento está em condições de ser usado por uma família, por um abrigo. No dia seguinte. No dia seguinte. Tem como fazer essa avaliação ali também? Tem, com certeza. Porque uma coisa é sobra e outra coisa é resto. Sobra é aquilo que vai ficar na panela, né, por exemplo, ficou no rixô, ninguém consumiu. Como diziam nossas mães e nossas avós, não colocaram colher lambida disso, né? Não azedou a panela. Então, aquilo ali, antes de ser servido ao cliente, ele está sendo mantido numa temperatura de segurança. É o que a gente treina, né? Então, esse alimento tem que estar ali acima de 60 graus Celsius, se for um alimento aquecido. Se for uma salada, por exemplo, tem que estar abaixo de 5 graus Celsius. Então, mantido nessas condições, que é a conservação básica do alimento, ele pode ser congelado depois, ele pode ser armazenado. É uma sobra segura. Isso, é sobra, não é resto. O resto é aquilo que ficou no prato do cliente. Eu não posso pegar, por mais que ele não tenha comido o filé dele, mas eu não posso pegar o que ficou no prato e aproveitar depois. Isso, com certeza, não. E, desculpa, a vigilância manda jogar fora tudo, até o que ficou na panela? Tudo. Porque, quando a gente faz uma festa, por exemplo, um buffet no salão de festas, não fica ali no salão de festas. Então, ou os funcionários levariam para casa, vão dividir, levar para casa, ou então, é jogado fora. Como eles não podem levar para casa, tudo é jogado fora, porque não tem para onde armazenar. Então, tá. A gente vai para mais intervalinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já? Estamos de volta com o Pensando Bem. O nosso assunto de hoje é o desperdício de alimentos. A gente falava sobre o perfil do desperdiçador, né? A doutora Taiana falava sobre esse perfil. Qual é o perfil daquele que reaproveita? Bem, eu acho que é aquela pessoa que realmente tem essa preocupação com o meio ambiente, tem preocupação com a saúde em si e preocupação até com a economia, né? Porque se eu reaproveito, eu diminuo a minha despesa em casa. Outro dia mesmo, eu fiz um arroz em que eu pude reaproveitar a casca da banana e essa casca da banana foram junto com os talos, foram refogados e depois colocados no arroz. E aumentou bastante. Virou um risoto interessante. Isso, aumentou o quanto de arroz que foi servido à mesa. Então, como eu falei, tudo passa pela questão da educação. Se as pessoas tiverem essa informação desde a escola de como reaproveitar, e outra coisa, dar preferência para os alimentos da época, isso é importante também para a questão da economia. Então, a gente vai ganhar muito em termos nutricionais, em termos econômicos também. E aí, eu agregaria um valor a mais à tua fala, que seria um planejamento realmente adequado à produção desse alimento para evitar esse desperdício. Eu tenho que ter um planejamento da minha ação, seja da minha ação familiar, seja a minha ação num restaurante, seja numa empresa, para que evite o desperdício. Que a gente tenha uma escala de trabalho que possa evitar o desperdício em cima de um planejamento adequado. Que eu possa saber as quantidades, as qualidades que eu vou utilizar sem propiciar esse desperdício. Então, a educação, ela é sim base para toda e qualquer mudança de cultura. Porque o desperdício, ele também é uma consequência dessa cultura que não atenta para essa dificuldade, que acaba o quê? Favorecendo o fortalecimento da fome no mundo inteiro. Porque se a gente desperdiçasse menos, a gente teria menos pessoas com fome. Então, acho que o planejamento, a educação, a intencionalidade de fazer uma coisa consistente que envolva a população, ela é fundamental nessa mudança de cultura. Então, acho que esse é o caminho a ser perseguido, a ser trilhado por todos nós. Existe um programa, que é o programa do SESC, o Mesa Brasil, que ele faz oficinas de aproveitamento integral dos alimentos. Eu não sei, na prática, como é que ele está funcionando agora, o cronograma de quanto e quanto tempo eles estão fazendo essas oficinas. Mas é uma iniciativa bem interessante. Uma iniciativa maravilhosa, que se pudesse ser ampliada, por exemplo, nas faculdades, então, se tivesse um programa maior em que os alunos da faculdade pudessem agregar junto com os programas de políticas públicas, para que a gente pudesse fazer essas oficinas de forma mais variada. E eu tinha citado anteriormente os outros equipamentos que existem, os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias também. Esses equipamentos, a gente permite não só a oferta do alimento a um preço acessível e de qualidade, essa alimentação, como também o trabalho com palestras, oficinas, cursos para manipuladores, que é o trabalho pedagógico para exatamente a gente consolidar esse processo de mudança de cultura, entendeu? Então, os restaurantes populares e as cozinhas, elas também engendam, dentro da sua proposta metodológica, essa questão de se trabalhar. A capacitação da população, dos feirantes em torno do restaurante popular, que nós temos um restaurante previsto a ser inaugurado no próximo ano, com a capacidade de mil refeições ao dia, que é aberta não só aos feirantes em torno do entroncamento, como também as famílias oriundas dos CRAs e CREAs e das entidades sócio-assistenciais em torno do entroncamento. Então, esse não é só a oferta do alimento com preço acessível, mas também a proposta metodológica de mudança de cultura, através dessa capacitação, das palestras, da inclusão socioprodutiva dessas famílias que vão estar sendo atendidas pelo restaurante. Então, na verdade, a ação de governo, ela não se preocupa só com desperdício, nem só com acesso à alimentação de qualidade. Ela se preocupa essencialmente para que a gente faça um trabalho de inclusão dessas famílias, de emancipação dessas famílias, numa perspectiva da própria dignidade, do resgate do seu projeto de vida e da sua dignidade. Então, são propostas bastante amplas, responsáveis, com apoio governamental para que elas aconteçam tanto a nível federal como estadual e municipais, para que a gente realmente dêem conta dessa política. Isso é ótimo. Agora, realmente precisa ser um trabalho contínuo, principalmente a questão da capacitação. Porque a gente treina o funcionário hoje e daqui a seis meses ele está fazendo, às vezes, tudo errado de novo. Então, se a gente não estiver ali, em cima, no pé, conscientizando constantemente, é muito difícil. É um pouco semelhante ao que acontece com o combate à infecção hospitalar. Você vai e conscientiza o médico e o enfermeiro que ele tem que lavar as mãos antes de entrar para o bloco cirúrgico, mas se você não estiver numa vigilância permanente, essa coisa não acontece. E nessa perspectiva, essas propostas da instalação desses equipamentos, elas preveem não só as condições de funcionamento dentro dos padrões de higiene e que são exigidos para o fornecimento das alimentações, mas também de que a gente possa estar garantindo uma equipe composta de engenheiros de alimentos, nutricionistas, entendeu? Quer dizer, uma equipe capacitada para fazer exatamente esse controle e esse monitoramento e avaliação dessas ações. E a nossa equipe é composta a nível central também por engenheiros de alimentos, pedagoga, como eu sou, assistentes sociais, sociólogos, engenheiros agrônomos também. Então, isso nos permite ter esse olhar mais amplo e dar consistência a essas ações que vão ser desenvolvidas. Então, não só a nível local desses equipamentos vai ser necessário uma equipe com esse olhar multidisciplinar, como também a nível central, para que a gente possa realmente assegurar o controle, o acompanhamento e a avaliação dentro dos padrões que nos são exigidos pela segurança alimentar e nutricional. Agora, Almira, é importante que essas ações, você falou de educação e mudança de cultura, que são duas coisas muito importantes, mas que tem que acontecer em toda a cadeia, né? Eu, por exemplo, estou querendo agora saber onde é que eu compro uma beterraba com talo, cenoura também. Sim, com talo e a gente não encontra em lugar nenhum, né? A gente não encontra no supermercado, porque ela já vende lá sem o talo. Ela já vem careca, né? Ela já vem careca. Muito provavelmente o atacadista já recebe esse produto assim. Então, é preciso que haja todo um trabalho realmente educativo, desde a produção, né? Para que a gente consiga até ter acesso. De repente, agora eu já tenho a informação do valor nutricional desse alimento, mas como é que eu vou acessar? Onde eu encontro, né? Onde eu encontro, né? Exatamente. Só a título de informação nutricional também, por exemplo, em folha de abóbora, eu tenho mais de 300 miligramas de cálcio. Eu nunca vi uma folha da abóbora. Só na plantação, eu já vi uma plantação. E na abóbora eu tenho que uns 10, 12 miligramas de cálcio. Então, às vezes, é um leite, seria uma forma mais econômica, né? De eu consumir o cálcio se eu não tenho acesso maior ao leite, por exemplo. Só que, é como tu falou, se a população não sabe disso, ninguém vai correr atrás de saber, de se preocupar com a folha da beterraba, com a folha da cenoura, da abóbora, enfim. É, aí nós temos que ter uma compreensão mais ampla dessa situação. Nós, por vivermos numa sociedade capitalista, né? São criados estereótipos, né? Tanto da alimentação, como do vestir, do calçar, do como se posicionar a nível, dentro dessa sociedade, né? Então, nós precisamos, primeiro, ter essa compreensão. Ter a compreensão também de que, para reverter essa cultura que está instalada, né? Ele é um processo coletivo. Ele não é um processo só do governo, ele é de todos nós, né? Esse é o segundo passo. E o terceiro passo é fazer o que o PAA, que é um outro programa, né? Que é o Programa de Produção de Alimentos da Agricultura Familiar, né? Ele impulsiona essa questão da valorização do produto local, com a qualidade necessária, né? Porque, para que você tenha uma folha da couve ou da abóbora com a qualidade nutricional que se tem, ela tem que ser cuidada desde a produção, com o adubo correto, com a irrigação correta, com a colheta feita de maneira adequada, tá? Então, esse programa, a gente trabalha hoje em parceria com o governo federal e municipais, né? Que está sendo feito o processo de adesão agora dos novos municípios, nessa perspectiva da reeducação alimentar, da produção desde o iniciar dela, desde a propulsão desse produtor em querer produzir melhor, tá? Em conhecer melhor o que ele produz e valorizar aquela produção orgânica que é feita lá. Às vezes, nem ele mesmo sabe. E aí, essa discussão, ela vai se ampliando até chegar aos empresários. Por que que eu tenho que trazer a cenoura para o supermercado sem as folhas que têm um valor nutricional? Então, é um processo, como eu falei, permanente, sistemático e que compromete a todos nós, como cidadãos, né? Então, é um projeto político de mudança, realmente, de cultura. Agora, Almira, por falar em comprometimento, a Cleo anteriormente abordou uma questão interessante de como essas coisas estão sendo feitas na prática. E a gente falava também, se não estiver em cima, ninguém faz, né? Às vezes, a adesão, ela é bonita no papel, né? Como acontece com os conselhos tutelares. O gestor adota e cria o conselho tutelar, mas ele não funciona na prática. O conselho tutelar não existe, não está em funcionamento no município. Como é que vocês têm feito esse acompanhamento para que aquele gestor, que seja parceiro, ele realmente cumpra com todas essas determinações na prática? Primeiro, ele tem que ter, ele tem que cumprir algumas exigências que são relacionadas às documentações e os compromissos de fortalecer o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional nos municípios, porque ele é que faz o controle social, se aquela política realmente está acontecendo dentro dos pressupostos que são colocados, né? De fortalecer essa participação popular e de criar mecanismos de controle, avaliação e monitoramento. E cabe ao Estado, enquanto CEAS, Secretaria de Assistência, o assessoramento, a qualificação desses municípios também, a partir inclusive dos gestores, para a compreensão dessa política e monitorar sistematicamente o desenvolvimento dela nos municípios. Para você ter uma ideia, nós tivemos dentro do PAA, nesse período todo, 759 produtores rurais atingidos, 159 entidades socioassistenciais beneficiadas e 38 mil e 300 mil pessoas atendidas com essa alimentação, porque o PAA, ele permite que haja compra desse produto, né? Que foi da agricultura familiar e seja distribuído para essas entidades socioassistenciais. Então, é um programa que tem uma amplitude enorme, tá? E que beneficia não só o produtor, porque tem um percentual que ele pode vender para o governo, mas também beneficia as famílias que estão lá no município em situação de vulnerabilidade e as entidades socioassistenciais que têm programas sociais, como as famílias do PET, as famílias que estão no Cade Único, né? Que são atendidos pelo CRAS, enquanto o programa é equipamento social dentro daquele município. Então, como eu falei, é um processo pedagógico de todos nós que envolve uma responsabilidade social de construção de uma sociedade mais justa. Então, os mecanismos de controle, o Estado, ele estabelece dessa forma, com a parceria com os municípios, com a qualificação, com o assessoramento, com o monitoramento e avaliação dessas políticas, né? E de forma sistemática, porque tem que ser um compromisso de todos, não pode ser só do governo, né? A sociedade civil cabe também fiscalizar e fazer o controle social através dos conselhos instalados, tá? Há um ditado que eu ouvia muito na infância, e isso já faz muito tempo, que é de menino que se torce o pepino, né? O que que se está fazendo na escola pública, no nível fundamental, no nível médio? Em relação à segurança alimentar? A segurança alimentar, o combate ao desperdício, essa discussão está posta aos educadores, como é que tem sido isso? Olha, a educação, ela tem a sua parcela de contribuição nesse sentido. Hoje, a merenda escolar, ela está colocada de maneira descentralizada, mas o mesmo trabalho que a política pública de assistência social faz junto aos municípios, a Secretaria de Educação, ela também, ela tem a responsabilidade de fazer, né? Essa situação da orientação, da capacitação, do monitoramento e avaliação dessa política pública, né? Com relação à alimentação nas escolas. Então, a Seduc, ela faz a capacitação das merendeiras, dos manipuladores, em consonância com a CESPA, né? Mas hoje, essa política, ela é descentralizada. Mas do ponto de vista do educador, ele tem essa discussão com os alunos desde o início da formação, você sabe dizer? Essa questão, ela tem que estar inclusa no currículo das escolas, né? E a alimentação, ela está incluída. O valor da alimentação, a gente começa a trabalhar desde a pré-escola, a importância do alimento, né? Então, isso tem que ser assegurado, não só enquanto a política pública, mas o envolvimento dos educadores nessa problemática. A Thayana quer falar um pouquinho sobre isso. É porque eu sou professora, 10 a mais, justamente da disciplina de educação nutricional. E, mês passado, nós fomos convidados pela Escola São Vicente, né? Para fazermos um trabalho de educação nutricional infantil. E foi muito positivo, porque as próprias pedagogas, as educadoras, elas sentem essa necessidade. E elas até, a gestora da escola ficou muito feliz, convidou os alunos para voltarem mais vezes, justamente porque tem essa necessidade de conversar. Há uma carência posta aí nessa parte da educação. E é legal de ver o quanto que os alunos aprendem, as crianças aprendem, que elas chegam em casa, que elas repassam para a família. Isso é bacana também. E eu ainda sou a favor da ideia de que o nutricionista, ele deveria ser também, quando terminasse a graduação, deveria ser também licenciado, né? Para que ele pudesse trabalhar em disciplinas dentro da escola que trabalhasse em meio ambiente, trabalhasse... De forma transversal, né? Isso. Eu ainda sou a favor dessa teoria. Infelizmente, quando a gente se forma, a gente se forma bacharel, a gente não pode atuar dentro das escolas, mas seria uma coisa importante se tivesse uma disciplina. E eu acho que outro aspecto importante são as agências formadoras, né? As universidades estarem atentas a esse contexto atual, né? Da importância da segurança alimentar e nutricional, do alimento como uma forma de dignidade dessa população, né? E de como se trabalhar essa mudança de cultura. Então, nós temos que aproximar o ensino, né? Das políticas públicas, muito mais estarmos entrelaçados. E por isso, que dentro da segurança alimentar e nutricional, é previsto e se faz a integração e articulação com as universidades públicas, entendeu? Para exatamente contribuir na questão do ensino acadêmico, né? Para que haja essa percepção, essa consolidação dessa visão de segurança alimentar e nutricional. Que começa desde o ventre, né? Com acesso à água, né? Porque a gente já é envolvido pela água. E a água é o alimento. É o primeiro alimento que é direito humano, tá? Então, desde o ventre, nós já começamos a ser envolvidos pela segurança alimentar e nutricional. Quando nós navegamos dentro das nossas mães, né? E somos alimentados por tudo que ela ingere, né? E que é selecionado de uma maneira, assim, maravilhosa pelo próprio organismo para nos alimentar, né? Então, essa compreensão, as universidades, elas têm que difundir junto aos alunos, têm que fomentar essa participação social dos alunos nas comunidades e contribuindo para que essa mudança vá ocorrendo, né? Que não vai ser do dia para a noite, ela é ao longo da vida. Agora, assim, o último recadinho que eu queria deixar é se você puder preferir alimento orgânico, eu sei que é relativamente mais caro, porque existe todo um custo de produção, mas dê preferência para o alimento orgânico, você vai estar contribuindo também com o meio ambiente. E, para quem não sabe, tem uma feira orgânica que acontece aos sábados na Praça Brasil, bem cedinho. Então, quem quiser pode conferir. Só para esclarecer ao telespectador, o alimento orgânico é aquele que é plantado naturalmente, sem agrotóxico, E aí você pode consumir perfeitamente a folha da beterraba, a folha dos vegetais. Isso é um dos princípios da segurança alimentar nutricional. Então, lá eu encontro a folha. Lá você pode encontrar. Olha, muitíssimo obrigada pela presença, por vocês terem nos ajudado a pensar bem sobre o desperdício de alimentos. Muito obrigada. Nós nos colocamos à disposição para qualquer contribuição maior. E o governo do Estado do Pará e a Secretaria de Assistência Social agradecem a oportunidade de difundir esses conhecimentos e poder propiciar à população o acesso à informação desses programas, que tanto os restaurantes populares, como o Banco de Alimento, as Cisternas, que é um programa que vai estar sendo instalado também no Estado do Pará, eles propiciam a segurança alimentar e nutricional e é direito da população e é direito humano dela. Ok. Muito obrigada. O Pensando Bem de hoje fica por aqui. Na semana que vem a gente volta. Até lá.